O velho bolachão que rodava nas vitrolas e foi aposentado pelo CD está de volta. E eu conversei com um especialista em vinil. Já foi até DJ, ou melhor, discotecário na noite. Além disso, é uma figura, Golias Discos, que é um homem que marcou a época para muitos capixabas e que até hoje mantém a paixão pelos discos na lojinha, ali no centro da cidade. Quando eu estou triste, quando eu estou, como se diz assim, com saudade de alguma coisa, da família, você sabe o que eu coloco para ouvir? Música japonesa. Música japonesa, quando eu entendo, o bulu. Onde é o ano? Onde é o ano? É, garoto. A gente aqui é uma pessoa excelente, entendeu? Pessoa amiga. Vem comigo, vem comigo. Falta até espaço para esse bate-papo aqui com Golias, Golias Discos. E é bom demais você estar aqui com a gente no Ponto Cult. Não, para mim é uma alegria. Eu jamais pensava que o espaço fosse procurar para falar qualquer coisa sobre música. Golias, o que te levou essa paixão por música? Não, primeiro a necessidade, né? Eu perdi meu pai muito novo e em 63, 64, comecei a me envolver na noite, eu não imaginava que fosse tão legal, se bem que para as pessoas de idade aquilo era mal visto, né? Jogador de futebol, desconto é caro na noite. Não era uma coisa bem olhada. Hoje não, hoje é DJ, jogador de futebol hoje é olhado com outros bons olhos, né? O DJ também. Mas eu desde quando tinha 17, 18 anos, eu estou com 65 agora, entende? E continuo alegre, feliz, trabalhando com o LP, né? Chega a turma aqui, quando é que você vai ficar barrigudo, careca, enrugado? E eu falei, eu sei lá, ué! Em 98 você fechou, por que que você fechou o Golias Discos? Problemas financeiros, bancário, a febre do CD. Para o pequeno fica muito difícil você disputar com lojas de apartamento. Isso é no mundo inteiro, é assim. A saudade foi tanta que eu fechei em 98, 99 eu recomecei já com a ajuda de amigos, né? O sistema é troca, vende, compra e alugo. Agora mostra pra gente aqui os mais procurados. Roberto, Carlos, Elvis, Prele, Beatles. Por que Golias? Por que? É seu apelido, né? É meu apelido e eu vou ter que mostrar pra você o porquê do Golias. Golias? Ô, Cris! Fala pra mão! Aí ficou... Ótimo! Aí ficou o danado apelido, entendeu? Mas além de imitar o Golias, ele tem uma dança também específica aí. Mostra pra gente até essa, eu também quero ver. É, não é por causa disso aqui. Que dança é essa? É, eu podia fazer isso naquela época, né? Pá, dirigindo, vamos lá! Eu acreditava no LP, como acredito até hoje ainda, né? Porque eu sobrevivo nesses 11 anos, foi em 98, nós estamos em 2012, já lá pra 12 anos. Eu acreditei e agora você vê, menina, que ironia do destino, o LP tá voltando. Obrigada mais uma vez, Golias! Obrigado a você! Uma figura realmente especialíssima esse Golias, né? Figuraça, figuraça. É uma lenda da cultura capixaba, né? Demais, é. E eu sempre que vou lá, tenho o prazer de conversar com ele e, obviamente, aprender um pouco mais, porque ele tem muito pra ensinar pra gente que não é só cliente, mas também que é apaixonado pela música como ele. Não, e muito pra aprender e muito vinil pra ser comprado, adquirido ali, né? Sim, sim, sim. E o Golias, a gente vai lá, eu também sou cliente, a gente vai lá e sempre tem muita informação, né? E, realmente, esse lance do vinil é até uma coisa meio complicada e que também é um problema de espaço, né? Por exemplo, lá em casa, eu devo ter ainda, os que me sobraram, uns 50, 60 vinils, são até poucos, né? Mas tem vinil de colega meu lá também, então fica um problema de espaço. Mas quem curte isso, fica difícil de se desapegar. Mas, professor, aí vai uma sugestão. Se o seu problema é espaço, eu aceito a doação com o maior carinho e vou ficar muito feliz. Lá em casa, quer dizer, na minha casa não tem muito espaço, mas tem o templo, o local que a gente chama carinhosamente, eu e um parceiro meu, o Charles, né? Acho que foi batizado de o templo do vinil. Nós, neste local aqui, a própria TV Tribuna já foi lá fazer a matéria com a gente, nós temos aproximadamente ali, eu e o Charles, cerca de 40 mil LPs e 30 mil CDs. Tá vendo? Arranja, arranja o cantinho rapidinho. Você também, se você quiser fazer uma doação, eu aceito. Porque só de pensar nisso, eu lembro dos vinils que a gente acabou dando, né? Porque essa mudança de CD, eu só lembro do meu pai falando, a tristeza que ele tem de ter dado todos aqueles CDs coitados. Olha, realmente os vinils, né?